Dados da pesquisa do IBGE divulgada hoje mostram Santa Catarina como estado com a menor taxa de desocupação no país. Mesmo com os efeitos da crise no cenário nacional, empresários buscam fortalecer ideias e criar oportunidades para continuar colhendo bons números por aqui. Com apenas 5 anos, a empresa de sorvetes que Marcelo é responsável já estuda expandir os negócios para outros estados do Brasil e para países da América Latina ainda este ano. A macroeconomia hoje está todo mundo com o pé no chão um pouco mais receoso, mas a gente está falando de produtos gourmet. O que é um produto gourmet? Ele é vendido um pouco mais caro, mas também para um segmento onde o pessoal diferencia de um produto comum. Então quem quer algo melhor, com certeza vai buscar algo melhor. Nem parece que a crise econômica nacional afeta tanto assim os mercados regionais do estado. Exemplo disto são os novos números da pesquisa do IBGE, divulgados nesta terça-feira, referente ao segundo trimestre deste ano. Santa Catarina tem 3,9% de pessoas buscando emprego atualmente, contra 8,22% da média nacional. O estado também lidera a taxa de ocupação e a renda média nominal do trabalhador catarinense é de quase R$ 2 mil, acima da média Brasil. Nome conhecido no cenário econômico nacional, Fábio Barbosa já comandou grandes empresas, incluindo um banco espanhol no Brasil. O executivo participou do almoço de ideias promovido pela ADVB de Santa Catarina e falou do trabalho em conjunto para garantir a sustentabilidade das empresas e da economia nacional. Mas o setor privado sempre foi muito pujante, a gente vê a valorização das parcerias público-privadas, a questão da educação, e acho que vários fatores foram diferenciando ao longo do tempo e dão a Santa Catarina uma base mais estável do que você encontra em outros estados, onde a iniciativa privada ficou mais fraca, a dependência do governo sendo maior e a crise econômica batendo forte no governo. Obviamente aqueles que dependem mais do estado sofrem mais, os que dependem mais da iniciativa privada sofrem menos. A busca por novidades e a troca de experiências animam os empresários, que mesmo em meio à crise, querem crescer. Nesse momento, se você se concentrar na crise e no problema, obviamente não vai encontrar saídas. Mas muitas pessoas e os empresários, principalmente, que já que não podem ficar parados, estão encontrando alternativas dentro do seu próprio negócio. Se o Brasil agora está com a moeda tão desvalorizada, vamos exportar. É uma boa pedida, por exemplo.